O cantor Gustavo Lima se pronunciou, gente, a respeito de uma suposta filha que já teria 16 anos. A história surgiu nessa semana, na semana passada, quando uma farmacêutica deu entrevista para um site famoso dizendo que esse relacionamento teria acontecido quando o Gustavo Lima tinha apenas 15, 16 anos. Pois bem, gente, a gente tem um vídeo na sequência em que o Gustavo Lima se cansa, fala sobre o assunto e diz se é ou não é o pai da jovem, né, perguntando para você de 0 a 10 que nota merece o Gustavão aí, vai dizendo nos comentários. Antes daquele recadinho de sempre, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição e você me encontra lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Vamos então assistir ao vídeo em que o próprio Gustavo fala sobre o assunto, divulgado pela página Choquei, vamos ouvir. Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou filho, que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base. Tem base. Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. Vai dar na sorteio, vai dar na sorteio. E nem dinheiro nem pra comprar um lanche eu tinha, quem tirou um motel. Cara, eu vou te contornar com você. Exclusivo Choquei. Eu vou, eu ainda desisto disso, cara. Você que tá doido. Exclusivo na Choquei. Cara, não tem base. O ser humano tá cada dia mais... É isso, o Gustavo diz que não tem base, que não teria como ele ser o pai, mas é aquilo, né, gente? Se a mulher exigir na justiça, ele vai ter que fazer. O DNA. Te encontro na próxima conexão.